Mostrar o porquê o CK tem que estar em Clip Off Tá em Bass Blast Ele tá em Bass Blast Vocês vão ver que ele diminui o rendimento do grave Por isso que tem que estar em Clip Off Tá tocando por mal, mano E o que é certo eu vou fazer? Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer? Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Essa velocidade que tenho é algo incrível Depois de muitos anos me tornei o impossível Busco meus limites para ver o que acontece Quando as pessoas da cidade tem o flash Harrison Wells e seu acelerador Quer ver que eu vou botar Clip Off agora? Eu vou botar Clip Off agora Manos e eu vou fazer de tudo pra proteger quem eu amo Eu vivo tudo pelo certo na cidade Não vendo o segredo da minha identidade Eu quero ir além da minha capacidade Quebrando os limites da minha velocidade Como não paro de novo, eu sinto de volta de tudo Pra acelerar Eu sinto de volta de mim, eu sinto de volta de mim, eu sinto devagar Eu sinto de volta de mim, eu sinto de volta de mim, eu sinto de volta de um outro Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou ver E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou ver E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Vocês perceberam O porquê O porquê que é colocado O clipe off no CK99 Não é pra ele render Mais potência Estão conseguindo me compreender? A pessoa já bota clipe off Não é a diferença que nem o VAX do Sony Que você bota o VAX off Pra ele não contar de não Vocês perceberam que foi bem no momento Eu fiz o teste Ele começa a morrer o grave Aí tu tá lá no volume máximo E o grave dele abaixou como se estivesse tocando O volume 15 E começou a morrer O grave O grupo que eu criei do CK99 Pra tirar essas dúvidas A gente tentou mudar a fiação elétrica Botei fio aqui Flexível De 2,5 Tomada de 20A Direto do A geral que eu puxei Que essa geral eu puxo lá Pro equipamento profissional que eu tenho lá fora Na área de trabalho lá E de trabalho não Alguma coisa de lazer que eu faço Eu tenho equipamento Coloquei ali o CK E a rede elétrica começa a oscilar E é isso aí que ele faz Por isso que é o do clipe off Não é pra render mais potência No... Deixa eu dar um pausa aqui Não é pra render mais potência No... No CK99 É pra ele não cortar o grave Tem muita gente que vai comprar E vai se frustrar com esse som Graças a Deus nós lá no grupo Eu criei o grupo Porque eu secava aí com isso Com aquilo Tava perdendo o grave Tava com a vibração na caixa Uns reclamando aí E isso no nível de Brasil Nível de México Outros países também falando sobre isso De perca de grave Teve um que mandou pra assistência Mandar A LG mandou outro produto pra ele E a mesma coisa O som perde o grave Vocês viram ali O som tá tocando Ele não tá distorcendo Ele não tá cheirando resina Ele tá tocando normal Porém quando a rede elétrica Começa a oscilar muito Ele se perde E joga o grave lá pra baixo Tem vezes que No meu aconteceu Do grave praticamente Praticamente parar o grave Ficar só médio e agudo Bem pouquinho grave Então assim Tu ter um som com sub de 15 Pra dar grave Menos que um som com sub de 10 Aí não compensa né Mas o que que acontece A sorte que lá em uma semana A gente conseguiu descobrir O que que tava acontecendo Com o CK Aí teve um amigo lá Agora eu não lembro qual que foi Que conseguiu Descobrir como pôr em clip off Aí o que que acontece Você tem os macetes Porém a primeira vez Ele vai recetar Depois ele não Depois disso Você não precisa mais fazer Você só faz o do clip off Mas antes de pôr o clip off Você precisa fazer Um certo percurso No aparelho Pra poder chegar a isso Aí o pessoal já fez teste Em festa e tal Diz que com o clip off Ele não perdeu mais grave Então assim Não é pra render Mais potência E sim pra ele deixar De perder potência Entendeu Ele perde grave Quando você Então assim Passou do volume 25 Aciona clip off Já direto Porque Menos ou Mais cedo ou mais tarde A tua rede vai oscilar Tu vai botar uma música Mais forçada Ele vai O clipe O clipe on Vai ativar E ele vai diminuir o grave O grave vai morrer Cara Vai cair lá pro volume 20 25 grave E o médio agudo Lá em cima Então você tem que acionar O clip off Pra ele ficar mantendo o grave E ele mesmo O clip off Quando você ir pra 30 35 Dependendo da música Ele realmente Ainda tem mais uma proteção dele Que ele controla Pra não deixar distorcer Então Porém ele fica tocando forte Sem distorção Limpo e claro som Sem perca do grave Então Pra quem tem O CK99 Vai ter que colocar isso aí Não sei se é uma falha De construção Eu falei com o cara Da eletrônica Ela disse que é um sistema Muito Muito sensível A rede elétrica Eles fizeram Qualquer pequena Oscilação na rede elétrica Ele se perde Ele tá sempre calculando Pra estabilizar E acaba se perdendo E jogando o grave Lá pra baixo Então assim A primeira coisa Que você tem que fazer Você tem que apertar O botão pra frente Aqui Aqui no controle remoto Entende E stop lá Aí eu vou mostrar aqui E stop ao mesmo tempo Eu vou mostrar aqui Pra vocês É esses códigos Que ele aparece Você não pode mudar Muito esses códigos Porque senão Você ferra Com todas as funções dele Então apertou o botão Pra trás Aqui ó Pra trás E o stop Aí ele vai aparecer Esses códigos Aí você vai na terceira opção Vai passando pra frente Aqui ó Tão vendo aqui ó Olha ali ó Vou passar pra frente Ó Não muda o código Ó Código 1 Ó Na segunda função Aqui que é o negócio Terceira função Ele Eu não lembro Se era 69 Aí você vai No botão aqui ó Nesse stop E no reapete Pra cima ou pra baixo O que que você faz Aí você vai mudar A configuração lá Ó Tão vendo ó Você muda O pessoal mudou E disse que não alterou nada Daí dá pra acionar o clip off Aí você Deixa F1 Aí você vai lá no outro Toca pra frente aqui ó Vai lá pro outro E daí pra cima ou pra baixo Você navega ó Tão percebendo? Aí você navegou Aí deixa F1 Aí você dá o play aqui ó Aí ele vai desligar E resetar o aparelho Olha lá ó Perceberam? Então agora ele resetou Porém Essa função do F1 Quando você mudar essa função Não adianta você resetar o aparelho Eu já tenho um vídeo aí no meu canal Como resetar o CK99 Não adianta resetar Porque ele vai ficar já salvo Ele vai resetar Voltar as configurações de fábrica Vai ver que ele vai ligar os LED Pode ver Eu não uso os LED acionado Voltou as configurações de fábrica Vamos desligar os LED Que eu não gosto dessa piscação aí De luz aí dentro da casa E volta pras configurações de fábrica Aí o que que acontece? Agora sim Agora vem pra você botar o clip off Você pressiona o botão mudo Aqui ó O mudo Essa função mudo no controle remoto E stop Quer ver ó Vou ver se consigo fazer aqui Os dois ao mesmo tempo Ó Clip off Entendeu? Simples Beleza Como fazer pra ativar o clip off? Não faça mais nada nessa parte aqui Você Agora ele tá com clip off Você quer que ele bota clip on? É apenas você desligar o aparelho Você desligou o aparelho Quando você voltar a ligar Ele já liga com clip on Entendeu? Aí tá escutando normal Tu começou a passar do volume 25 Eu às vezes em quando acontece na minha rede Como eu ajeitei aqui De vez em quando ele perde Hoje ele começou a perder o grave Vocês viram ali Aí eu disse Eu vou fazer o vídeo agora Vou aproveitar Agora ele tá com clip on Aí você vai lá novamente Aperta o botão de mudo aqui ó Aperta a função mute Né? E stop Ao mesmo tempo Até aparecer clip off Soltou? Beleza Então assim Se você passar do volume 25 Já pega e vai ali Bota clip off direto Claro Aí você cuida pra não distorcer Mas o meu já aconteceu De mesmo tá com clip on E largar cheiro de resina E o alto front tá ali bombando É aquilo que eu disse Conforme tá a rede elétrica A tensão tá variando Às vezes o teu vizinho Liga chuveiro Liga um ar condicionado Aqui eu tenho No prédio ao lado É loja Então às vezes Há uma flutuação Da tensão O som você perde E começa a jogar o grave pra baixo E não volta Daí você baixa o volume E ele começa a voltar o grave de novo Então o que que acontece? Nós solucionemos isso É bem simples Quem tem o CK Não adianta ir pra assistência técnica Aí eles vão tentar Outro aparelho Outro aparelho vai vir com as mesmas coisas Então ou você desiste do aparelho Ou você faz clip off Aí não tem problema E cuidar pra não distorcer Mesmo em clip on Às vezes eu coloco música Ele começa a cheirar Soltar resina Até mesmo tem um vídeo ali Ele tava com clip on No 25 28 com subgrave Jogou a resina Claro É de novo também Mas é sempre assim É melhor escutar o som forte Sem distorção Então é saber usar Equaliza Vem no EQ manual Se tu vê que ele Ele tá distorcendo Diminua Ou aumenta o basso Médio e agudo Deixa ele no modo Que tu possa chegar No volume 35 Máximo Sem ele distorcer Quando tiver com clip off Mesmo o clip on Às vezes ele Ele manda valer mesmo Mesmo Então é bem simples Essa parte Solucionou o problema Da perca de grave Do CK99 Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau